Boa tarde, Elite. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, companheiro. Cada vez melhor, acaba. Como estás aí? Certinho. Agora só faltam duas, né? Duas missões. É, tá, tá ficando perto, hein? O Elite precisa caçar três missões ainda, mas nós já estamos caçando a de número seis, né? Depois só falta a sete e a oito. Aí. Já completou o PEC ou não, companheiro Anandinho? Já, já completei, sim, já. Maravilha. Então, cai valendo aí, mozão. Vamos achar esses coiotes aqui. O Dark disse que encontrou pista dos coiotes ali no... no sul de Cliff, mas eu acabei de viajar, por isso eu tô verificando essa caçada aqui. Tô verificando esses campos, ver se encontra a pista do coiotes. Beleza, beleza. Aí vai ser facílita também. Enquanto nós não achamos os coiotes, vou marcar os carros da preta, que aqui ele tá correndo até aqui bem. Eu não quero comentar, não. Vocês vão observar a galhada. a galhada daquele calda preta? Eu sou bastante otimista, mas, né, a gente tem que vir. Calma. Eu quero olhar mais de perto. É que ele tava andando, eu não quis perder tempo, já mirei nas costelas do bicho lá. Só rastro de peru pra cá, mas aquele calda preta... Me pareceu uma galhada. Ah, se tem agora um coiotes aí, que troca. Não, moço, deixa ele correr pra beira do brejo. Quando ele chegar lá, que vai bem de boa, tomando um solto, passa fogo nas costelas dele, que o Doc aceita. Eu quero olhar esse calda preta. Vai que seja um não típico. Galera, se for... Eu achei a galhada dele pequena, porém, que é um negócio estranho. Vamos verificar de perto e parar de chorar dele, né? Se for mais um não típico, é mais um pra nossa coleção aí. E ele pediu desculpa lá pro companheiro Marcelo, ó, pra Marcelo aí, Lorde, né? O companheiro Luquinha tava com a gente ontem. Lá em Timbergode, eu tava finalizando a caçada ali, ele falou que encontrou um mula não típico. Só que eu tava batendo o osso, moço. Bati, quando eu fui coletar o osso, apareceu outro, eu atirei no outro. Quando eu coletei o outro, eu fechei a sala, esqueci do não típico do cabo, porque ele tava ainda se organizando pra bater o bicho lá. Mas depois nós achamos outro, companheiro Marcelo. O cabo é bruto, caça muito, mas encontrar o não típico ali não tem pra ninguém, né? Quem disse que encontrou o caldo a preta não típico, era o companheiro que tava com a gente aqui. O companheiro Anandi é parceiro, né? Tá sempre com a gente aí. Anandi, o que você achou dessas mudanças do The Hunter aí, pro modo free aí, e pagar os animais ali com GMs e coisa e tal, acaba? Melhorou ou não a vida do caçador? Com certeza que melhorou, rapaz, 100%. O jogo free fica mais fácil e completando as missões, você consegue ganhar muitos GMs, né? Completei muitas missões, completei, já comprei um monte de coisas, né? A cidade de... 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 muito boas. Só viu que é melhor, só ganhar, com certeza. Vai ser bom pra todo mundo. Olha aí, olha aí, dicas do companheiro Anandi. É só matar o bicho aqui e completar as missões aí, que os GMs aparecem pra você comprar os equipamentos, né não? Com certeza, com certeza. Então, tá isso, tá aí galera, caçada e bate-papo. E o Elite na porta aqui deste calda preta, enquanto faça a caçada dos coiotes. Não apareceu o coiotes, mas abate os bichos que aparecem no meio do carro, né? Elite já completou pelo menos mil abates das espécies desse mapa, mas voltamos aqui em missão e estou fazendo abates ali das espécies pra completar as armas, né? No caso aqui, trouxe a 223 semiautomática preta e trouxe a 308. 308, ainda não completei os mil abates, estou fazendo essa conquista ainda, né? Eu completei mais de mil abates com a outra 308, mas essa versão carbon aqui ainda não. Dá uma olhada nesse calda preta, né? No mínimo ele é um macho ali, dá umas score boa. Mas a galhada eu falei pra vocês, vocês não acreditam. Vocês viram a galhada desse bicho, cara? Olha aí, Dike. Cara, é um não típico, galera. Eu falei pra vocês, cabra. Olha aí, eu vi que ele tinha um negócio diferente, mas eu não quero comentar não, não. Nem perdi tempo, passei fogo nas costelas do bicho. E tá aí, né, um belo abate aqui nessa tarde, trazendo pra galera aí da comunidade, ó. Mais um não típico. Vale ou não vale a pena caçar missões, caçar em White Rush, companheiro Anandir? Olha, olha só, Anandir ficou bem quietinho. Cadê o companheiro Dark? O que você achou aí, Dark? Apresentão do Dark pra comunidade, cara? Segundo raro caçando esse pack de missão aí, hein? Só lá tem, cara. Oxe. E eu que não acho porra nenhum. Mas pá de choradeira, cara. Olha a formação da galhada desse bicho como é zoado, ó. As pontas ali tudo atrapalhadas e as outras aqui. Então tá aí, galera. Mais um raro aí. Vocês estão ligados que calda preta é o dos não típicos, né? São os mais... É o mais difícil de encontrar. Tá vendo? E a gente deu sorte aí, né? 308 nas costelas do bicho que ele... Que ele foi abaixo, ó. Então vamos aí trazendo pra vocês mais um não típico. Só que não foi de 2, 2, 3, não. Foi aqui. 92 em CCS, rapaz. Alto. Quanto? 2, ó. Eu já olho. 92. Eu gosto muito dessa pose, cara. Nessa daqui o cara vai ficar meio assim. Essa outra. Agora aqui sim, cara. Olha a pose de responsa aqui. Pra vocês. Deixa eu só arrumar a galhada dele pra valorizar a foto da galhada aqui, ó. Calma aí. Não corta a cabeça e nem os pés. Calma. Eu nem vou dar a ESCO pra corrigir aqui, galera. Tá bom? Por conta do... Do negócio. Mas o enquadramento tá bom. Aparece a arma, aparece o cara. Aparece bem a galhada. Daí a galhada se destaca, tá vendo? Olha o tanto de curvas que ela tem. Esse animal me chamou muita atenção. E eu vou taxidermizá-lo sim. Tá bom aqui. Tome. Aí, ó lá, ó. Tá que se dermizando aí. É show de bola encontrar um bicho raro na caçada. Ainda mais um não típico aí. Alegria grande dele de poder enfeitar a galeria e trazer pra vocês, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau.